Falei pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo guys, tô hoje mais um dia no CS5.net pessoal 700 bonus points, 684 dólares, temos uma skinzinha no inventário aqui de 14 dólares Temos aí 700 dólares, 700 bonus points e manos, vamos lá abrir muitas caixinhas aqui Cara, hoje a gente vai abrir 5 caixinhas do Coldzera, não dá pra abrir 10 em modo rápido, bora lá 90 dólares, cara, é, por ser bonus points e de graça não é tão ruim Mas bora lá, mano, sem muita enrolação, vamos aí ver o que vem Lembrando a vocês, código 3, friend ativo, brindezão aí Opa, Funjector, podia ter passado, seria ótimo, mas uma Funjector, 150 dólares Caixinha do Coldzera deu bom, caixinha do Coldzera, ó, 235, já foi quase metade do que a gente tem Pessoal, código 3, friend aí, brindezão garantido pra vocês, como sempre aí, mano, todo mês Brindezão garantido, pode depostar, utilizar quantas vezes quiser, fazer o formulário aí E, mano, é o seguinte Temos 700 dólares, caixa do Lula Molusco, parece que vai embora do site Ela acabou, não sei se vai embora, né? É uma caixinha bem antiga, e cara, 289 Elon Musk A gente não consegue acabar com ela, mas vamos abrir tudo ela aqui, bora Vamos abrir aqui tudo que a gente tiver de Elon aqui A gente conseguir, podia conseguir esgotar a Elon Musk, né? A gente vai precisar de muito salto, vender e lucrar muito aqui pra fazer isso A gente do próximo Blaze aí, e uma M9, quem sabe Cara, 84, gastando 160, não foi bom Bora lá, mais 5 Caixinha do Elon Musk já me deu muito profit ano passado Também já me deu muito prejuízo É uma caixinha 50,50 Essa Glock aqui, ó Parece não ser nada e vale 70 dólares Aí vem uma skinzinha que era pra ser muito cara e não vale nada, tá ligado? Mano, ó 10 caixinhas, vai vir uma Flip Slaughter, vai, humilde Flip Slaughter é humilde, cara Cadê? Não veio, mano Ok E 67 Eita, caixinha do Elon Musk por enquanto só prejuízo, hein, cara Bora lá, Elon Musk, já tá muito rico Dá um profit pra gente aí, irmão Ó, se move Mas se move É 34 Ela é Veterana de guerra, praticamente Modo rápido Não, não, não Tá lagando um pouco o site, não sei porquê Mais 4 Mais 5 aqui O que que vem agora? Imperatriz Cara, Imperatriz não tá valendo nada hoje em dia Mano, duas Uma, vai É 10 dólares A gente vem 10 dólares e faz isso daqui, ó 10 dólares a gente vem aqui na A Winglock 5, modo rápido Veio duas Profit 10,15 Profitzão Profit Profit Não, é Profit, foi Profit 1,20 A gente vem aqui, ó 1,20 pra 200 dólares Tentar a sorte Essa upzinha aqui, ó Tudo aqui 0,40 Não veio Temos exatamente 565 dólares Começou com 700 Um pouquinho no prejuízo Perdemos um bônus ali Se for contar com 3 Centro de Profit O Alan Moça Não deu bom pra gente Cara, vamos abrir aqui Caixinha do Devast Dá pra abrir duas Uma Modo rápido AK Só que não 24 Bônus points All love P90 Não Cara, vamos tentar chegar 700 aqui e recuperar Vou arriscar um pouco Cara, 22 pra 40 Eita, não pode ser não 22 pra 40 Essa desert aqui, linda Opa, veio Beleza Humilde Humilde Primeiro eu peguei de certinho Vamos agora pegar aqui Essa Cadê? Vamos pegar aqui Uma esquizinha legal Essa M4 E vamos tentar transformar Aqui nessa Não, 60, vai Vamos transformar nessa luva Bora lá 38% Veio também Beleza Humilde Por enquanto 100% de aproveitamento No upgrade Vamos lá agora Ver O que que a gente tem Mais aqui Olha, uns 25 Vamos tentar transformar em 40 Headline 42% Que isso, cara Por enquanto 5% É bom até parar Tá ligado Já tá muito profit Tá ficando muito profit Já Quer dizer que vai começar A vir um prejuízo Vamos tentar aqui 14 dólares Vamos sacrificar Essa skin aqui 24% Essa daqui foi sacrificada Olha, se fosse um pouco mais caro Eu teria ganhado ainda Tá Vamos ver Essa daqui por M4zinha Bonita Aqui É, agora começou A Nosso prejuízo Perdemos 3 Perdemos 2 Beleza Vamos ver 19, 40 Essa SSG é muito bonita E vale uma graninha Beleza Profit Humilde Ficamos com ela Vamos ver outra aqui 5-7 De novo 5-7 A gente tenta sempre um pouco mais Um papel de stream 24% Bem difícil Mas quem sabe É para aqui Só que não Quase Beleza Ainda estamos um pouquinho No Profit Comparado Nos Upgrade Estamos um pouquinho No Prejuízo No geral Cara, vamos tentar aqui 8 dólares Para 40 Acá por acá Quem sabe Vem Ah, não veio Cara, uns contratinhos Contrato sempre dá ruim Mas a gente tem muito skin Baratinho Eita, que isso Isso aqui não é barato não Tem muito skin azul Aqui, baratinha E não compensa Ficar fazendo Upgrade Com tudo Então a gente vai tentar Um contratinho Baratinho Entre aspas Né, mano Que essas skins juntas Vai dar um horror 18 dólares 28 Profit Que isso E veio outra skin azul Cara Vamos ver aqui Olha essas skins azul Cara Que isso, cara Caraca Só tem skin azul De milhões Aqui no inventário As rosas Que estão não valendo nada 31 dólares Eita, ficou alto Se contrata e veio para a gente 23 Perdeu um pouco Mas no outro A gente está no Profit Então, elas por elas Não vamos reclamar Vamos ver aqui 13 dólares Vem 40 6 Perdemos também Essa, essa, essa Essa, essa E essa É isso Essa Acho que é isso As skins baratinhas Foram embora Então 26 dólares Contrato perigoso Pode vir até 100 E veio Bonita Mas não pagou Temos aí 566 Cara Se a gente vier aqui No CSBONET Depostar 500 dólares Vou colocar o 3 Friend Nós ganharíamos aqui 700 Que foi o que a gente Iniciou ali Tirando o bônus Porque o bônus é bônus Então Pela lógica É Profit Por causa do bônus Mas Podia ter sido Muito melhor A gente deu um pouco De azar E claro A gente abriu Muita da mesma caixa Cara Já falei Não recomendo Você pegar um sal O sal De abrir um monte Da mesma caixa A gente faz pra testar Aqui pra vocês Mas não é recomendado Abra várias caixas Quanto mais caixas Você abrir Mais chance de profite Você tem Beleza Então Você tem 200 dólares Não vai abrir uma caixa De 200 dólares Ou duas de 100 Você abre lá 10 caixas de 20 20 caixas de 10 40 caixas de 5 É muito mais chance De você profitar Então é isso pessoal O vídeo de hoje foi esse Valeu Falou Fui Até o próximo